Fala galera do Baraka Games, tudo beleza com vocês? Espero que sim, e hoje eu tô aqui com a super novidade pra vocês, é isso mesmo, saiu o Brawl Star, o tão esperado Brawl Star, meu nome é Drought e eu vou tá te ensinando a instalar e baixar, se você não consegue né, muita gente aí não tá conseguindo e eu consegui um modo aqui, e você tá instalando, beleza, já tentei vários modos, esse aqui foi o que deu certo pra mim, beleza, eu tô com J7 Metal aqui, beleza, vamos lá. Tá, primeiramente você vem aqui na sua Play Store, beleza, você vem na Play Store e digita aqui ExpressVPN, vai aparecer lá, ExpressVPN é a melhor VPN para Android, vem aqui e manda instalar, eu não vou instalar porque já tá instalado, beleza, como vocês tão vendo aí. Depois de instalado, você vai abrir ela aqui, você vai abrir a ExpressVPN e aí você vem eleger um local né, você vai colocar um e-mail ali pra colocar a gratuita, igual vou mostrar aqui, o meu tá 7 dias gratuitos aí e tal, você vai colocar um e-mail qualquer pra abrir a VPN gratuita, beleza, dará a mesma. Abre lá, vem eleger local, vem todos aqui e coloca o Canadá, beleza, selecionou o Canadá, você volta e liga, ela tá ligada, a minha tá ligada, tá vendo, mostra aqui em cima também. Beleza, depois de ligado, você vem aqui em configurações no seu smartphone, você vem em configurações, aplicativos e acha a Google Play Store, porque saiu somente no Canadá né, então a gente vai dar, dando aquele miguelito do moleque doido sem asa. Então você vem aqui e acha a Google Play Store aqui ó, e clica, depois de clicado você vem em armazenamento e vem em limpar dados, pode limpar dados, isso aí somente é pra limpar, beleza, não vai apagar nada a sua conta nem nada, downloads isso e aquilo, não apaga nada, beleza. Você pode clicar em limpar aqui, e aí você limpa, e aí você vem aqui, já na Play Store do Canadá né, porém você vai pesquisar aqui e não vai achar, não vai encontrar ó, alguns encontram, outros não, a maioria não encontra, tá vendo, não acha o Brawl Star. Aí você vai clicar no link que eu vou deixar pra você aí, que é esse link, vai tá na descrição aqui o link da Google Play, você vai clicar nele e ele já vai abrir a Play Store já do Canadá e vai dar certo, beleza. Aí, clicando lá, você vem aqui pra Google Play já do Canadá e o meu aqui tá só atualizar porque eu já instalei, beleza, você vai clicar nesse link aí embaixo depois de ter feito esse procedimento e ele já vai abrir pra você instalar. O meu aqui já abriu pra atualizar, porém é porque eu já tenho instalado né, você vê aqui ó, se eu pesquisar eu não consigo achar ele, beleza, eu não acho, tá vendo. Então, você tem que fazer esse procedimento. Depois eu venho aqui, depois de instalado, é só abrir o jogo. Olha aí pra vocês verem que o jogo tá funcionando ok ó, perfeitamente ó, é o mesmo que tá carregando na tela, é o do meu celular, tá o Android. Então tá rodando sim, tá disponível no Android. Tô no tutorial aqui porque eu nem fiz o tutorial. A tela tá em pé por causa do espelhamento que eu tava ensinando lá atrás as configurações e eu nem vou deitar. Mas pra vocês verem que tá funcionando ok no Android, mano, é só fazer isso aí. Eu testei várias formas e essa foi uma que deu certo comigo e dá certo mesmo. Eu tô já até jogando aqui, tem que fazer o tutorial e depois vou cair no modo online aí e vou fazer uma live talvez pra vocês. Então já não se esquece aí, deixar o like, comenta aí embaixo, marca seu amigo, mostra pra ele que ele não conseguiu aquele cabecinha de balão, beleza? Fica ligado, ativa o sininho, tamo junto, é nóis, falou! Fica ligado, ativa o sininho, tamo junto, é nóis, falou! Fica ligado, ativa o sininho, tamo junto, é nóis, falou!